Música Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgados hoje, apontam um aumento de quase 30% no desmatamento da Amazônia. Vamos a Brasília saber os detalhes com o Elton Lopes. Boa noite, Elton. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Os dados do INPE indicam que foram desmatados 5.843 km² no período de agosto de 2012 a julho deste ano na Amazônia Legal, número 27,8% maior que no período anterior. O tamanho do estrago na floresta é equivalente a quase quatro vezes o município de São Paulo. Essa alta já era esperada porque o sistema DETER, de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, que é um instrumento mais rápido, porém menos preciso, voltado para gerar alertas para fiscalização ambiental, já vinha registrando um crescimento dos desmates. A maior área desmatada está no Pará. No entanto, o maior aumento de desmate ocorreu em Mato Grosso. Também foram responsáveis pelo aumento os estados de Roraima, Maranhão e Rondônia. O estado do Amazonas foi o que apresentou menor aumento, 7%. Por outro lado, três estados da Amazônia reduziram a sua taxa de desmatamento, Amapá, Acre e Tocantins. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, ao todo foram registrados 3.921 inquéritos policiais relacionados ao desmatamento na região nesse período, sendo 350 por crimes contra a administração ambiental, 1.663 por crimes contra a flora e 1.908 por conta de mineração ilegal. Essas informações são do Ministério do Meio Ambiente. E a presidente Dilma Rousseff vetou integralmente o projeto aprovado pelo Congresso Nacional, que permitia a criação de novos municípios no país. Na mensagem de veto encaminhada ao Congresso Nacional, a presidente Dilma Rousseff alegou que a criação de novos municípios resultaria em aumento de despesas, que não seria acompanhado por um crescimento de receitas equivalente. O texto aprovado no Congresso permitia a criação de pelo menos 180 novos municípios no país, 38 na região norte. Para este economista, a criação das cidades só iria piorar a distribuição de renda. É mais despesa. Você tem que criar toda uma estrutura municipal, com prefeitos, câmara e tal. E isso tem que gerar impostos também, arrecadação de impostos. Então, encarece a vida. E outra questão importante é a questão do fundo de participação de municípios. Você já é dado esse valor, né? Então, você vai dividir mais, você vai talvez dividir a pobreza também. E uma auditoria feita pelo Tribunal de Contas da União confirmou uma série de deficiências nos transportes terrestre, aquaviário e aeroviário do estado do Amazonas. Na Câmara dos Deputados, parlamentares debateram o assunto. O Amazonas é o maior estado brasileiro em superfície e ocupa mais de 18% do território nacional. Segundo dados do IBGE de 2010, a capital, Manaus, é a terceira cidade mais industrializada do país. Em compensação, o estado do Amazonas está praticamente isolado do restante do Brasil por vias terrestres, tendo ligação por estradas apenas com Roraima. Esse isolamento foi uma das críticas apontadas pelo Tribunal de Contas da União numa auditoria feita sobre as deficiências do transporte no Amazonas. O relatório também destacou outros problemas. A deficiência no planejamento, especialmente do transporte aquaviário, rodoviário, aeroviário, as dificuldades de acesso da população, especialmente ao interior, aos meios de transporte. E pretendemos, com esse nosso relatório, na expectativa de que o Tribunal de Contas da União possa colaborar para a criação de políticas públicas que sejam capazes de melhorar a infraestrutura de transporte no estado do Amazonas. O assunto foi tema de audiência pública na Câmara dos Deputados. Com o relatório do TCU em mão, os parlamentares já avisam ações para tentar melhorias na área de transportes. Diferente do discurso do deputado, que reivindica, é o documento do TCU reivindicando e sugerindo. Então a importância é muito grande e vai ser enviada a todos os que dizem respeito. Aos governos, às secretarias, aos órgãos federais e munição para nós do Amazonas. São esses os destaques de hoje aqui da Capital Federal. A todos uma ótima noite. No dia 18 de novembro, inicia a Semana Global do Empreendedorismo e a UBRA, uma faculdade aqui de Manaus, é uma das instituições que vai participar do evento. Para sabermos um pouco sobre este assunto, nós convidamos o professor Eli Lemos, ele que é coordenador do curso de administração da UBRA. Seja bem-vindo à sede do AmazonSat. Obrigado. Conta para a gente ali, como será a participação da UBRA neste evento que já tomou grandes proporções? Bem, a UBRA, ela sempre desenvolve atividades empreendedoras, né? E esse ano nós vamos estar presentes em vários eventos, né? Dentro da semana. Dentre eles, nós vamos estar demonstrando para a comunidade algumas pesquisas realizadas por alguns cursos, como o curso de mecânica, de engenharia ambiental. E, dentre esses produtos, temos a máquina de descascar Tucumã, né? Que vamos estar demonstrando. O reator que a proposta, ela é fazer com que a gente transforme o biodiesel a partir do fruto do Buriti e assim possamos levar esse combustível para o ribeirinho. Outra que nós temos é o piso e o asfalto feito através do resíduo de vidro. Resíduo que hoje é descartado na natureza. Coordenador, e com relação à oficina que vocês vão oferecer? Sim, nós estamos também abrindo para a população em geral Aquele empreendedor que está iniciando com o seu negócio ou tem um pequeno empreendimento, você camelô, bancas de café da manhã, mercadinho, venha conosco, nós vamos estar promovendo oficinas, trabalhamos como inovação, sistemas de informação que podem auxiliar na tomada de decisão do seu empreendimento, dentre outros, a qualidade no atendimento e várias outras atividades nesse evento. Quando vai ser realizada essa oficina? No dia 22, às 14 horas, no Centro Luterano de Manaus, na Ubra. E você pode fazer a inscrição, muito fácil, através do site, qual? www.ubra.br.manaus Lá vai estar o formulário, você preenche e no dia leva 2 kg de alimento não perecível, apenas. É muito fácil, né? E você pode ajudar o próximo, já que esses alimentos vão ser encaminhados a uma instituição de caridade. Coordenador, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Amazônia. Foi rápido, mas o recado foi passado. Eu que agradeço, obrigado. E agora nós vamos continuar o nosso giro de notícias aqui no Jornal da Amazônia e vamos direto ao Acre. Produtores do ramal do cacau, próximo ao município de Bujari, ocuparam a sede do INCRA em busca de uma posição do órgão sobre a titularização da área de terra de quase 6 mil hectares. Nem mesmo a chuva impediu os ocupantes do ramal do cacau de continuar a mobilização na sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Acre, o INCRA. Os moradores da área que fica próxima ao município de Bujari querem a titularização da terra de quase 6 mil hectares. As famílias foram despejadas, a gente passou 23 dias debaixo da ponte, dentro do curral, e ontem a gente resolveu tomar outras atitudes, que foi vir para cá, porque a gente espera que aqui no INCRA é onde possa se resolver o problema. A mobilização aqui na sede do INCRA em Rio Branco já dura dois dias, mas até agora nenhuma solução foi encontrada para resolver a situação dessas famílias. Nós tentamos contato com a superintendência do INCRA, mas ninguém foi encontrado para falar sobre o assunto. Enquanto isso, a mobilização segue por tempo indeterminado. De acordo com os próprios manifestantes, uma reunião deve ser realizada com a superintendência do INCRA para discutir o assunto. E a gente fez uma conversa, né? E hoje, ficou para hoje, às 3 horas da tarde, a gente sentar de novo, tá entendendo? Mas até no momento, ainda não teve nada, como se diz, favorável. Com a mobilização, outras pessoas, como os moradores do Riozinho do Rola, também se uniram ao manifesto. Nós estamos lutando que, para nós, não chega uma retagração de posse, né? Porque lá onde nós moramos, existe mais de 1.425 famílias que vivem naquela área que é a base hidrográfica do Riozinho do Rola. O shopping Cidadão, no centro de Porto Velho, será fechado por oito meses para a reforma. Os atendimentos foram disponibilizados até hoje. O prédio é da década de 80. Aqui, funcionou o antigo Berum. A única reforma feita foi 10 anos atrás. Tem problemas crônicos no telhado, vazamentos, partes elétricas e hidráulica. Um laudo do Corpo de Bombeiros condenou a instalação do prédio, que também foi alvo de um procedimento do Ministério Público por não ter acessibilidade. A reforma está garantida. Mais de 4 milhões de reais, que vem do subcrédito social da Santo Antônio Energia, o Estado ficará com a parte de climatização, compra de equipamentos e o mobiliário. 28 órgãos públicos atendem, em média, 30 mil pessoas por mês no shopping Cidadão. A partir do dia 15, estará fechado para o início dos trabalhos. A empresa que vai tocar o serviço já foi contratada. Mas o secretário de Ação Social, que administra o local, explica que a população não ficará sem atendimento. Tribunal de Justiça, Ministério Público e Cartórios já fizeram a mudança. A Defensoria Pública também. O primeiro dia de atendimento em prédio próprio já foi complicado. Na recepção, um movimento nunca visto. O auditório virou outra sala para dar entrada nos processos. O Defensor Público diz que o tempo foi curto para a mudança e que agora o jeito é continuar no improviso e no aperto. A estimativa é de que o shopping Cidadão seja reformado no prazo de oito meses. Em instantes, Polícia Rodoviária Federal começa a Operação Proclamação da República. Nós voltamos já já.